O programa de desenvolvimento de equipes e líderes de alta performance no nosso segmento é inovador. Não existe outras construtoras que hoje estão praticando dentro dessa metodologia. Primeiramente, a questão da inovação. Segundo ponto é realmente de potencializar as nossas equipes para que elas possam realmente desempenhar no máximo e ter os melhores resultados para a organização. O Súdio Valle tem desafiado muito o nosso grupo, até inclusive nos tirando da zona de conforto. A gente começou com um trabalho que a gente entendia que ele seguia algumas premissas e a partir das orientações dele, isso deu um direcionamento muito intenso para o grupo. Ele tem sido um grande desafiador, ele tem impulsionado questionando, desafiando a encontrar soluções. Você viu a coisa acontecendo, mas quando você vai analisar, é algo pequeno da metodologia em si que faz a grande diferença. Às vezes uma reunião de alinhamento é a chave do negócio. Claro, você tem todo um escopo e algo que vai ser feito. Mas às vezes o grande negócio de toda a metodologia foi uma reunião de alinhamento. Exatamente. Foi um acompanhamento. Foi um feedback. E aí você não vai conseguir, muitas vezes, conseguir determinar qual é o ponto-chave. E aí você pode falar assim, então, anula a metodologia para você só ter reunião de alinhamento. Errado. Porque a reunião de alinhamento pode ter funcionado na RH, no financeiro foi acompanhamento, no comercial foi feedback. Então você tem o complemento. Está sendo desafiador porque a gente tem que conciliar as tarefas do dia a dia com o programa. Mas extremamente proveitoso essa participação e eu acho que a gente só tem a ganhar. A participação do programa é exatamente isso. Instiga você a pensar um pouco fora da caixa e mostrar que a gente sempre pode fazer melhor do que a gente já faz. A participação do programa é o programa de alinhamento.